Quando eu não sei aonde eu guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas às vezes fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura torna-se secundária e eu começo a pensar, diria melhor, sentir, e eu não me sinto bem. Experimente, se você fosse você, o que faria? Como seria? A mentira em que nos acomodamos acaba de ser movida do lugar de onde se acomodara. No entanto, já li biografia de pessoas que passaram a ser elas mesmas, e mudaram inteiramente a vida. Acho que se eu realmente fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua. Minha fisionomia teria até mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho que, de algum modo, acabaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece ser o nosso maior perigo de viver. A nossa entrada no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passada as primeiras loucuras da festa que seria, teria, enfim, a experiência do mundo. Bem, sei. Teria experimentado toda a dor do mundo. E aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos tomados por um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que eu já estou adivinhando. Porque, de algum modo, me senti sorrindo. E senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Clarice Lispector E senti uma espécie de pudor que se tem diante do mundo. Antes a example, de uma espécie de数. E senti uma espécie deesterol e festiçúcar. E senti uma espécie de surpresa.